Salve salve fãs da franquia Dynast, sou Marcos Durumon e estamos aqui em Medieval, demoramos um pouquinho para conseguir fazer um novo vídeo. O último vídeo acabou que ele teve que ser retirado do ar, depois colocado novamente, então a gente acabou conseguindo arrumar, mas nos deu um pouquinho de trabalho. Infelizmente, tem coisas que acontecem e a gente apenas vê que nada podemos fazer, certo? Bom, Medieval Dynast teve uma atualização, dia 29 de junho, foi chamada de, deixa eu colocar aqui para vocês verem, no chão? Desculpa, está aí, deixa eu só organizar, para ficar mais bonitinho. Bom, então está aí, atualização de verão, vocês podem, eu vou deixar o link da, do post, né? Aí começa, né? Saudações aldeões, vocês devem ter notado que o vale está de alguma forma ainda mais bonito. Vamos explicar. Na nova atualização, o terreno está repleto de pequenos detalhes, mas recantadores. Ao cheirar uma flor, você poderá ver borboletas. À noite, você poderá se deparar com um chame de vagalumes. Não vamos revelar o resto, você terá que procurá-los. Boa sorte. As equipes de render cube e tablets production. Então, essa versão de agora é a versão 1, 5, 2, 2. Aí foram adicionados essa pilha de recursos, né? Partícula para o trabalho de ervas, morragem de farinha, de bulhar, esterco, coleta de conteúdo do ninho, corte de árvore, semeadura e fertilização, poeira, fumaça, respondendo à força e direção do vento, tocha, respondendo à força e direção do vento, fogueira, né? Que responde à força e direção do vento, a queda das árvores, a queda de folhas, ao coletar ervas, cogumelos, gravetos, pedras, letras, abelhas, mariposas, moscas, libélulas, vagalumes, formigas, percevejos, três novas cercas pequenas, a personalização do jogo agora tem parâmetros separados para as estatísticas dos animais e dos bandidos. Tem que ver. Corrigido. As placas... As minas tinham o nome das aldeias. As árvores voadoras, bandidos chovendo do céu. Os gansos no ninho atravessavam o chão. Às vezes os gansos... voavam quando dormiam. Às vezes os bandidos aparecem embaixo do mapa. Casas em que os efeitos de áudio do modo inspetor não eram desligados. Sair do gerenciamento com o seletor de classificação exibido pode fazer com que a classificação da interface do usuário seja exibida em todas as outras guias. Se os jogadores estiverem jogando no PC, que estiverem, poderão alterar as guias durante a seleção de classificação com o uso de atalhos. O jogador pode alterar a categoria de item e a face do usuário estiver aberta. O consumo da última capacidade de um item, se houver outro... Se houver outro esgotado em condições diferentes, resultará na exibição de item inválido no inventário. atualizado... atualizado... reformularam... parede de pedra... também de tábuas... madeira... versão na cor do terreno, na cor da neblina... atualizada, perdão... efeitos de sangue, diversão... diversos ajustes... e aprimoramentos nos terrenos. Agora é possível controlar o volume da música da cena com o controle deslizante de áudio principal. A música da cena tem o mesmo volume padrão que a música do jogo. Todos os idiomas foram atualizados. Então... vou deixar... para vocês... a página, né? o link... está cobertinho... então nós vamos experimentar essas novidades aí... já são... sete horas da manhã, né? nosso dia... foi cumprido, né? no outro... então o vídeo de hoje vai ser... bem menor, né? mas vamos lá... eu acho que a gente ficou de vender... um... 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 Obrigado. Obrigado. Então, pegamos esses itens. Obrigado. Obrigado. A gente tem missões para fazer, né? Tive os trajes e bocas para alimentar. A gente tem que comprar peixe, né? A gente tem que comprar peixe. A gente tem que comprar peixe. Vou pegar fertilizante. A gente tem que comprar peixe. 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 Vamos lá. A gente tem que comprar peixe. A gente tem que comprar peixe. A gente tem que comprar peixe. Tchau. A carne de peixe. Vein a vender since before you could walk. You have returned. It was nice seeing you. What can I do for you? Only goods of the highest quality. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 Hello there. Only the best products here. See you soon. How can I help? Whatever you need, I've got it. You. Have a good day. Bye. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ai, que beleza. Tchau. 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 Amém. 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 Utilizante. Os agardões. Os agardões. Os acardões. Os agardões. Os agardões. Os agardões. Acho que iria完成. O que sabe? Obrigado. Isso. Voltamos então no próximo vídeo, na próxima estação. Obrigado. Valeu. Falou e fui.